Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui, todos vocês. Eu também quero agradecer muito ao nosso vereador Mário Assunção, nosso prefeito Fabrício, pela ajuda que eles têm nos dado, Amanda Gentil também, deputada Daniela. Estou fazendo parte desse nosso sonho aqui em Caxias, dessa nossa luta que é muito difícil, muito sofrida e a gente sabe muito como é. Então é um sonho realizado, a UPA Veterinária que o nosso vereador aqui sonhou para ser realizada com a ajuda, como eu já falei, do prefeito, da Amanda e Daniela. Então é isso gente, é muito emocionante para mim ter essa UPA aqui, ter o nosso abrigo também que agora graças a Deus vai funcionar. Os bichinhos precisam, eles necessitam, porque eles são criaturas que precisam ser cuidados do nosso amor. Também agradeço muito pela homenagem que foi feita ao nome do meu filho, já falecido. Para mim foi muito emocionante, porque ele tem sido lembrado com esse nome, com essa homenagem maravilhosa. Eu quero agradecer muito a todos e vamos fazer tudo o possível para que os animais da cidade de Caxias sejam bem assistidos pela UPA. E vamos trabalhar muito para que os animais da UPA e vamos trabalhar muito para que dê tudo certo. Em nome de Jesus, verdade. Amém! Agradecemos a senhora presidente da UPA, que está aqui, Lívia. E nesse momento, meus amigos e amigas, ouvirem...